Fala aí galera, bomba na área, hoje trazendo aí o Tapejara, é isso aí galera, com exclusividade aí, o novo piteiro do Ark, o Tapejara. A gente tamou um level 20 mesmo, se não me engano, aí no server 501, e saiu a atualização aí nessa madrugada, a gente foi lá e já tamou. Então é isso aí galera, acompanha o vídeo aí, se liga na novidade, valeu, falou. Pera lá, parece um boi o vento ali. Quem caiu, bomba caiu? Aí ó, eu consigo puxar a luneta daqui ó, quando eu fosse procurar outro, vai ter que ser de dois. Ah, é o do meio que pilota, agora caiu. Quem caiu? Pra mim o bomba tá lá atrás na água. Ah, tu lagou. Não, não caiu não. Será que dá pra levar um na pata também? Deve dar, pega o Joherson lá. Vou falar pra ele vim aqui fora, peraí. Eita. Vai desmaiar aí? Como? Ah, você tava dando um soco, tava subindo o meu, por favor. Cara, muito bonito o modelo 3D dele, né? Bem feito pra caramba. Vai, sobe aí, Noé, sobe aí, eu vou chamar. Sobe todo mundo. Aí vai, sobe, combate. Uh! Ah, eu quero ir atrás, não quero ir na frente não. Cara, esses bichinhos lá veiosos devem ser muito fortes, mano. Aí tenta pegar o outro pego, ó. Pô, a preta, é da hora, pô. Confusão, rapaz. É. Ó, vem um armado na pata, e os dois armados na frente ou atrás. O que o bicho tá brigando ali, noé? Caralho. Qual, os peixes? É. Eles ficam agressivos mesmo. Eles ficam matando tudo que aparece. O que que tu vai aparecer, bicho? Aperta shift, chefe, vamos ver se ele é rápido. H por enquanto vai. É P? É. Cara, ele vai morrer de um tiro de qualquer jeito, eu botaria speed, mano. Vai mal, pode ser. Não tu faz. Mas tá tirando no estrigo, que é da mãe. Ah. Vamos fazer um torre, se é bom pra gravar aí, vamo lá. Pô, eu acho que ele é bugado, quer ver eu desmaiar todo mundo, ó. Vamos ver. Ah, não. Ah lá, eu tô... Ah lá, desmaiei o outro lá, acertei ele. Eu tava batendo aqui, tava acertando ele. E lá. Não, eu não tô subindo tua porra. Ah, é meio bugado. Vocês tem um aqui, tem que tomar cuidado. Opa, pra gravar ele é bem fácil também, ó. Mais fácil com o Pteror. Tá desmaiado, por aí. Tá desmaiado, por aí. Uuuuuh. Não, 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 não. Ei. Ih, se na hora tivesse como você escolher o assento que eu sentar. Ah, tem como escolher o assento, velho. Tá da hora. Deixa eu ir na carona aí. Pilotar ele. Eita. Nossa, que legal, velho. Só beija ele, xablau. Eu pilotar ele, pô. Rolô. Caralho, agora que eu me liguei, Se eu erro esse tiro, eu mato, velho. Mata ele, né? Caralho, velho. Melhor nem atirar quem tá na frente. Ele cai na bola, ó. Ele vira de uma vez, olha que louco. Ele vira mesmo, mano de costa. Eita, ele cai na bola, ó. Ou não. Caiu sim. Ah, ele tá na bola. A bola funciona. Oh, ahn. Da hora, velho. Deixa eu assar essas carnes dele, já. Isso aí, galerinha. Trazendo primeira mão aí, ó. O Tapejara, dino novo no Ark. Por sinal, é muito legal, né? Bem como a gente esperava aí. Um dinossauro, um voador novo. Bem diferente, né? Do piteiro, da Ark, ó. Olha que bonito que ele é. É isso aí, galera. Continua assistindo o vídeo aí. Valeu!